O primeiro State of Play de 2024 já tem data pra acontecer, a Sony acabou de confirmar que o evento vai acontecer já nessa quarta-feira, dia 31 de janeiro, às 7 horas da noite do horário de Brasília, com mais de 40 minutos exatamente de conteúdo, abordando mais de 15 jogos que vão ser lançados aí nos próximos meses. E, cara, 40 minutos, mais de 15 jogos, temos expectativas. E pra falar delas, eu tô aqui acompanhada do Vitão, que é isso, galera, a gente vai saber aí oficialmente o que a Sony está planejando para os próximos meses. Porque ela precisa falar que a tirante é depois de março, assim, a gente não sabe o que eles estão planejando. É a pegada. Assim, não tenho ideia do que a Sony está fazendo nesse momento. A Sony, Sony. Não sei se a gente vai descobrir isso nesse State of Play também, de acordo com vazamentos. Mas a gente tem um caminho, a gente tem coisas que são interessantes e que eu estou interessado em ver. Pois é, então, já que a gente vai falar de expectativas, vamos falar primeiro das expectativas safe, né? Aquelas que estão, assim, garantidas que vão aparecer. Dois. Porque são dois jogos que a Sony falou que vão aparecer, estão confirmados para aparecer. O primeiro deles é o Rise of Ronin. Rise of Ronin, o jogo novo da Team Ninja. Galera de Nioh, é, Team Ninja. Ninja Gaiden, Team Ninja Gaiden. O Long, recentemente. O Long, que é a pegada da Xbox, né? Eles ficam fazendo um pingue-pongue, né? Eles ficam. Mas o que mais me deixa curioso desse jogo é que ele, novamente, deixa a Ubisoft comendo poeira, porque parece muito... A gente estava falando disso, né? É um jogo histórico, com bases históricas, personagens históricos, que se passa num Japão feudal, no final do Japão feudal, mas ainda assim no Japão feudal, que tem personagem histórico. Então, cara, eles já denunciaram o Assassin's Creed Red, né? O Project Red, que é um Assassin's Creed no Japão, mas já tem dois na frente, cara. Já tem o Ghost of Tsushima e agora já tem o Rise of Ronin, dois jogos do PlayStation. É, a Ubisoft comeu poeira, faz o quê? Demorou muito e já chegou, guys. E eu fico meio chocado. E a pegada da história, não sei se você chegou a dar uma olhada, é muito interessante, que é um período histórico que é um tanto manjado, né? Que é o fim do período Edo, é a queda do Shogunato Tokugawa, mas eu acho que é interessante pelo aspecto de como você vai poder interagir com esse mundo, né? Porque você é um Ronin, lógico, pelo jogo, pelo que o próprio jogo diz, você é um Ronin, você vai explorar diferentes lugares, você vai poder encontrar cidades antigas, versões mais antigas de cidades que a gente reconhece, como Yokohama. É, então, Kyoto e Edo, que hoje é Tóquio. Tóquio, que era Edo, né? E você vai poder meio que escolher os caminhos que o seu personagem deve seguir com base nas diferentes facções que tem no mundo, né? Que são a favor do Shogunato, estão os contos do Shogunato, tem os gringos, tem o Comodoro, né? O Comodoro Perry, que foi o cara que abriu meio que o Japão pro resto do mundo, né? As fronteiras, né? Que antes o Japão era muito isolacionista. E é, cara, e aí eu tô bem curioso pra essas possibilidades de história. E também porque vai ser, parece muito uma questão, mas eles são muito inspirados em Ghost of Tsushima e Assassin's Creed, você andar de cavalo, você usar o gancho. Sim, tem um gliderzinho. É, tem um gancho ali pra você. Tem um gancho pra você se puxar. Que é muito Ghost of Tsushima. Tudo pra exploração do mundo. Com o combate da Teen Ninja eu fico curioso. Então, o que me puxa mais é a parte RPG de ação, combate, ainda mais porque o jogo vai abordar um pouco dessa influência ocidental no Japão na época. Então, tem até umas cenas do protagonista usando uma arma pra atacar junto com a Katana. Então, essas possibilidades de combate aí, de desafio, de chefões difíceis é o que mais me puxa pra esse jogo. Mas é um jogo que tá muito bonito e ele já tem data pra sair, viu, gente? Ele tá marcado pra chegar no dia 22 de março, que é um dia que vai ter vários lançamentos. Um dia desgraçado, cara. E as redações de games que lutei. Mas, então, esse é o primeiro jogo que tá confirmado que vai ter no State of Play. O segundo é o Starlight Blade. Que é o antigo Project Eve. É um jogo do estúdio coreano Shift Up. Que, inclusive, eu escrevi na pauta em Shift Up. Eu segurei o Shift na hora de escrever. Porque é tudo maior. Em Shift Up também. Olha só esse nome. Muito curioso. Com o Project Eve, que é um jogo de ação com uma carinha de hack and slash ali, temática futurística. Eu tava lendo um pouquinho a sinopse do jogo. A Eve chega, ela, na verdade, precisa depender o planeta de uma raça estranha que tá invadindo. E o jogo tem muita pegada de anime. Inclusive, da dublagem japonês. Inclusive, ele tem bastante sexualização. E, assim, o que me atrai muito pra esse jogo é que ele é protagonizado por uma mulher. E também, a carinha dele é muito baioneta. E eu sou uma grande fã de baioneta. Então, essa coisa de hack and slash. Você ter um combate que é muito focado em esquiva e defesa perfeita. Isso tudo é muito legal. Mas também tem a pegada baioneta, infelizmente, pela parte de sexualização. Que é o começo da franquia, né? O Baioneta 2 e 3 só avisaram isso, graças a Deus. O sonho, e isso provavelmente não vai rolar, é que seja uma coisa no nível, sei lá, Nier Automata. Que tem isso, mas eles exploram de um jeito menos bosta. O sonho é esse. A realidade provavelmente não vai coincidir. Esses são os dois jogos. Sim. A gente tem pelo menos 13, pelo menos. Porque mais de 15 pode ser muita coisa. Pode ser 16 ou 150. Mas... Pois é, é muito amplo aí pra nós, Sônia. Eu vou apostar 16. Mais de 15, 16. Mas, além disso, muito antes do Star of Play ser confirmado, né? Já estavam rolando rumores de que tinham jogos que iam aparecer em breve, em algum momento, em algum Star of Play que seria realizado no futuro próximo. Começando com o que a gente já falou no Ping ao vivo. A gente tem um corte a respeito e tal. Sobre o Death Stranding, né? O Death Stranding 2. Que já a gente falou a respeito já rapidinho. Só vou dar uma opção encelada. De que se chama Death Stranding 2 On The Beach. De acordo com o Billy Billy Coon. Que é aquele leaker extremamente confiável, né? Que todo mês de Playstation Plus é ele que acerta. E ele já falou, já descobriu outras coisas, tipo... Hi-Fi Rush, essas paradas antes do lançamento. Então, é uma figura confiável. O cara tem moral. É, então. E deve estar lá. Não confirmaram, mas, assim, se ele falou, é bem provável que esteja. Tô interessado, tô curioso. Não sei o que eles vão fazer com essa história. Mas... E quero ver o que eles estão planejando com os novos personagens, né? Tem o Norman Reedus e a Lia Cidou de volta. Mas agora vai ter a Ellie Fanning, vai ter a Shioi Kutsuna. O Troy Baker vai estar de volta também, aparentemente. Vai. Então, eu quero ver o que eles querem bolar com essa nova história. Mas eu... Você acha que sai data? Eu acho que sim. Eu acho que é um jogo... Que é isso. Como ele tem base no Death Stranding, que já é um jogo recente. Eu imagino que os assets mecânica do jogo... Claro que eles devem ter feito adaptações. Mas eu acho que a base é bastante sólida pra soltar o jogo mais rápido. Pra não ter um desenvolvimento tão longo quanto poderia ser. Então, é bem capaz de ser um jogo desse ano. E a gente já sabe que o Hideo Kojima tá trabalhando com o Jordan Pion no OD, né? Sim. Não sei se eles já estão nos finalmentes. Então, aqui, Death Stranding 2 tá no finalzinho do ciclo de desenvolvimento. Agora vamos pro OD e o jogo sai e é isso. Eu chuto que seja o jogo... Será final de ano de Playstation, assim? Possível. Outubro, novembro? É. Eu chuto. Possível. Bom, e aí, outro jogo que apareceu lá nesses rumores é o Final Fantasy VII Rebirth, que faz muito sentido, porque ele tá chegando agora no final do mês. Eu imagino que é isso. Desses mais de 15 jogos que a Sony promete mostrar aí no State of Play, vão ter aquelas carimbadas de, tipo, tá chegando aí, confira, sabe? E o Rebirth vai ser nesse esquema também. É, o trailer de hype final, né? Pô, ele vai chegar daqui a menos de um mês, é isso aí, partiu. É, pra aumentar ainda mais o hype da galera, que já tá grande, eu imagino que vai ser aquele trailer orquestrado muito lindo, que vai fazer todo mundo chorar uma última vez e falar, meu Deus, está chegando. Então, esse vai ser o momento do Rebirth, na minha opinião. Ah, isso já foi no terdiário, vamos ver se eles tentam, se eles conseguem superar. Ah, eles vão fazer de novo. Os caras têm uma IP forte pra fazer isso, velho. Outro tema que a gente viu muito nesses vazamentos que estão rolando, que devem aparecer, são remasters. O primeiro é de um jogo, outro vazamento do Bilibili Cun, anterior a isso, que é um remaster do Until Dawn, que é o jogo da Supermassive, que vai virar filme agora, né? O primeiro grande sucesso, né? É, exato, que tinha toda aquela pegada de narrativa. É uma narrativa de terror, com as suas decisões, definindo os finais, quem sobrevive e tal. Milhões de finais. Gostei muito do jogo, assim, anos atrás. Acho legal estar de volta, não sei o que eles vão fazer naquele filme, porque não faz sentido. Pois é, então. Engraçado, é isso, o jogo chegando com uma possível remasterização agora, sabendo que acabaram de confirmar que ele tá sendo adaptado pro cinema. Então, acompanha, assim. Você acha que seria um Shadow Drop? Você acha que sairia, tipo... Ah, é bem possível. Remasterização... A Sony faz muito... Desculpa, de vez em quando ela fazia, mas não sei se ela faz em State of Play, né? Acho que no máximo ela deve anunciar, tipo... Mas eu acho que parece um tipo de jogo que tá pra sair, assim, daqui a pouquinho, né? Sim, sim. Pela estética, parece um jogo que sai daqui a pouquinho. Legal. É. É, se você não jogou Until Dawn originalmente, é uma boa pegada. É, poderia jogar agora pra... Especialmente se você não tinha um PlayStation 4 e se sair no PC, né? É, então, o rumor é que ele vai sair pra PS5 e pra PC. Outro rumor que a gente tem também é uma remasterização de Sonic Generations pra atual geração. Sonic Generations, que é o jogo que foi lançado pra comemorar 20 anos de Sonic, e ele junta as duas eras do Sonic. A era 3D e a era 2D. Então, é o Sonic gordinho, bonitinho, pra caramba, do side-scrolling. Então, tem essa parte de gameplay side-scrolling. E também tem a parte 3D, que é a nova era do Sonic. O Sonic Paia. É. O Sonic Paia. Isso é corto. Tá aí, tá aí. A gente já deu a toda um novo jogo, Sonic Paia. Sonic Paia. Agora, a dúvida é... Eu imagino que, se for anunciado oficialmente, deve sair relativamente em breve, daqui a alguns meses. Minha dúvida maior é... Será que eles vão fazer um bom trabalho? Porque eu lembro que o Sonic Colors Ultimate, né? Quando foi lançado, a galera ficou meio deprimida. Porque o Sonic Colors era um jogo que a galera curtia muito e tal. E tava preso no Wii, né? Por muitas décadas, né? E quando chegou, as pessoas... Pô, podia estar melhor. Aí a dúvida é se o Sonic Generations melhora. Vai ter um pacote um pouquinho melhor, né? É, é. O Sonic tá tendo um altos e baixos agora nessa recente era também. Tipo, algumas coisas emplacando, outras mais ou menos. Nos últimos 30 anos, né? É, então... Mas esse era pra ser o comeback de Sonic e ainda tá malemar. Então, quem sabe, eles conseguem uma coisa mais sólida com a remasterização do Generations, né? Vamos ver. Outro jogo que tá meio que no ar, assim, tem alguns rumores que apareceram, é... Envolvem o Metro. Metro, pra quem não sabe, é aquela série baseada em livros de um autor russo. Que se passa em um mundo pós-apocalíptico nos metrôs de Moscou e tal. Depois de um apocalipse nuclear. E, aparentemente, vai rolar um novo jogo. Que, de acordo com os vazamentos que eu tava olhando, é um jogo em VR. Sim. Aí já seria um headliner forte aí pra parte de anúncios de PSVR 2. É, isso. De kits tão confirmados. Não ser jogo de PlaySync ou jogo de PlayStation VR 2. Eu, assim, eu fico curioso. Porque, pensando em como é o Metro, as mecânicas do Metro, toda a questão de você usar máscara de gás, né? Isso é aquela sensação claustrofóbica. Eu acho que pode ser um jogo de VR bem interessante. Bem interessante. Ser bem entregue, né? É, não sei exatamente se eles vão pegar a história do Artyon, que é o protagonista dos três jogos. Eu não sei exatamente, mas... Seria um novo título. É, exato. Se eles querem fazer um spin-off. Mas a perspectiva em VR, eu acho que é interessante. Para as 20 pessoas que jogam em um PlayStation VR 2 em casa. É. Mas seria um casamento bom, né? Seria, seria. Fala em claustrofobia. Falando em claustrofobia, a gente tem seguido aqui na nossa lista o Silent Hill 2, o remake, que a gente estava comentando aqui nos bastidores. Cara, ele foi anunciado em 2022. Desde então, ele não teve grandes notícias. A única coisa oficial que a gente tem é um comunicado da Bluebird Sim falando que o desenvolvimento estava seguindo bem. Foi em algum ponto do ano passado. Desde então, eu estava até lembrando que o Vitão teve um acontecimento muito engraçado da Bluebird Sim responder galera no Twitter falando Cadê esse jogo? Cadê a novidade desses jogos? E ele falando, tipo, ah, é porque a divulgação do jogo está com a Konami. Então, é por isso que a gente não pode comentar. Tipo, jogou a bola para a Konami. Mas eu falei, maldácia dessa serpente. Essa aí é do Aspira, cara. Mas, vamos. Não, pelo que me falaram, tem o Dusk Golem, né? Que é aquele leaker insider de... Sim, muito focado em terror. Ele falou que... E ele viu nas declarações oficiais para falar com os shareholders da Bluebird Team que os devs estão indo para outros projetos. Então, aparentemente, o jogo está meio que na fase final. Ele deve sair muito em breve. Não sabe quando, mas provavelmente muito em breve. Então, é bem provável que a gente tenha uma data. E lembrando também que apareceu naquele Season Reel, no começo do ano, de PlayStation. É verdade. Aparecia tanto ele quanto o Metal Gear Story de Delta, né? Exatamente. Então, é bem provável que aparece, que tem que ganhar data. Eu vou chutar um lançamento no primeiro semestre, ah. Vamos ter que confirmar no PlayStation Play se vai ser isso mesmo. Mas eu acho palpável, é. Eu acho que é isso. Se eles forem realmente mostrar esse jogo, vai estar com uma data já. Porque ficou tanto tempo sem novidade, os caras têm que entregar o que a galera está pedindo. Então, eu acho que esse pode ser muito bem o momento. Próximo jogo que a gente tem nos rumores... É... Seu Judas. Seu Judas. Seu Judas. Eu imagino que, inclusive, seja o que muita gente chame o Ken Levine lá e que foi demitido da Directional Games. Seu campo! É... Pesado. Seu Judas, que é o que tudo o Ken Levine. Judas é o novo jogo do Ken Levine, né? Que é o criador de Bioshock, trabalhando em System Shock. Que ele formou um novo estúdio depois que o Bioshock Infinite terminou em 2013. Ele saiu da Irrational Games, formou um estúdio novo com umas 12, 13 pessoas, que é o Ghost Story Games. A Irrational Games fechou. E as pessoas ficaram desempregadas, por isso que... Socorro. É. E aí, esse é o primeiro projeto dele. E aí, durante os 10 anos seguintes, não se ouviu sobre esse projeto, né? Até que ele foi revelado no Game Awards 2022. E aí, a pegada toda desse jogo... O trailer é muito Bioshock. É um Bioshock no espaço. Muito! Cara, a mãozinha dela, a tatuagem no pulso, lembra muito. Muito, muito, muito. É, que é... Bioshock no espaço é System Shock, que é o jogo que inspirou o Bioshock. E lembrou muito também pra mim Starship Titanic, que é um jogo do Douglas Adams. Mas a pegada toda desse jogo é que o Ken Levine ficava muito falando sobre o conceito dele de legos narrativos. Eu achei isso bem interessante. Que ele queria criar elementos narrativos que poderiam ser tirados e colocados em outros pontos da história, da exploração e tal. E esses jeitos de reconstruir esses aspectos narrativos levariam a desfechos diferentes, né? A questão dele é toda sobre rejogabilidade, não ter um caminho pré-definido e tal. A questão maior é... Será que ele conseguiu fazer isso? Porque eu acho que esse era o grande desafio, né? Ele até falou que um dos fatores que inspirou ele muito era o sistema Nêmesis, né? Do Terra-média, Sombra de Mórdia, Sombra da Guerra, que tá sendo usado no Jogo da Mulher Maravilha, que existe. Lembra do Jogo da Mulher Maravilha? Tá em algum lugar aí no cosmos, mas ele tá. Então ele se inspirou muito mais com um aspecto narrativo mesmo. Vamos ver se vai rolar e vamos ver se a gente vai ver esse jogo, né? Pois é. Vai ver concretamente qual é esse jogo, porque a gente só viu aquele trailer mesmo. A gente só viu aquele teaser, acho que foi TGA 2022, depois Nunca Mais. E cara, como não hypar esse projeto? É tipo o próximo projeto dele, depois do Bioshock Infinite. Tem muito do DNA Bioshock. Me chama a atenção que é uma protagonista feminina. Tem toda essa cara bem coloridona, assim. E parece que puxa esse humor escrachado também do Bioshock. Como não? Sabe? Que venha, por favor. Mande pra nós o que a gente quer. Já que a gente tá falando de espaço, outro rumor, o rumor final do Bilibili Kung que eu lembro, que a gente garimpou aqui, é Concorde. Não sei se você lembra de Concorde, que é um dos vários projetos de jogo como serviço da Sony. Do estúdio Firewalk, que é a única coisa que eu consigo pensar em David Lynch, quando eu falo Firewalk, mas ok. E que é formado por veteranos de Destiny e de Halo. Tanto do lado Activision quanto do lado Bungie. E o que o Bilibili Kung falou, além disso, além de que possivelmente vai ser revelado o gameplay e tal, é que o jogo vai ter uma estética um tanto Guardiões da Galáxia do MCU. Acertado. É uma estética muito popular. Só que enquanto o Guardiões da Galáxia, o jogo da Square Enix, era muito single player, esse realmente vai pegar o aspecto de jogo como serviço. Cara, e aí me deixa um pouquinho insegura, porque é isso. Eu sinto que os últimos anos os estúdios estão botando tanto a mão no fogo por jogos como serviço, mas não são todos que emplacam. Na verdade, são muitos poucos deles que emplacam. Então, seria esse um acerto ou um erro, né? A gente tá aí pra ver, mas enfim, a gente precisa realmente ver o jogo de fato. O que a gente tem é um teaser trailer conceitual, que mostra um pouquinho dessa pegada do Guardiões da Galáxia, porque é uma espaçonava toda colorida, tem um hambúrguer ali no meio, tem uns colecionados. E era um hambúrguer bem feito, cara. Era um hambúrguer bonito, com uma cebola roxa saltando pra fora, deu fome. E também tem umas coisinhas, tipo, acho que tem um cassete ali, né? É muito Guardiões da Galáxia, então se os caras acertarem, vai ser um acerto bom, porque é isso, a pegada é muito popular, né? Sim. E é isso que a gente tem de possibilidades, porque todos esses jogos que a gente falou agora são rumores, mas eu queria dar espaço agora pras possibilidades do nosso coração. Porque a gente falou de alguns nomes, mas a gente não completou isso de 15 ou mais jogos. É, são tipo 9 ou 10, eu acho que é o que a gente citou aqui. É, então tem espaço pra gente sonhar. O que você sonha pra aparecer nesse sentido? Cara, eu tava conversando com você. Assim, um jogo que falaram há muito tempo atrás, que eu tenho interesse teórico em jogar, e que você anunciou e nunca mais você falou, é o Dragon Quest HD 2D. O remake do Dragon Quest, um dos jogos mais importantes de todos os tempos, né? Que foi anunciado em 2021 e ninguém nunca mais viu. Eu acho que seria bem legal ver ele. Do nada esse jogo surgiu de novo. É, então, com data, com tudo. Uhum. É, então, se eu for desejar alguma coisa, eu acho que o mais palpável que tá pra mim seria o aparecimento do DLC de Elden Ring, com data. Mas o problema é esse. A From Software pode muito bem fazer um Shadow Drop com esse DLC de Elden Ring, uma lança do final. É, e eles nunca fizeram um Elden Ring no PlayStation, né? Eles fizeram no Xbox, fizeram com o Jeff Keighley, mas nada com o PlayStation. Não sei se tem um acordo de marketing com eles que já não rola. É um sonho provável, mas é um sonho que eu sonho. Outra coisa é ver algum jogo, além do Firewalk, além do Concorde da Firewalk, algum outro jogo de um estúdio da própria Sony, né? Porque tudo isso que a gente falou é third party ou second party, no máximo. Tipo, Rise of the Ronin é um jogo exclusivo, Final Fantasy VII é um jogo exclusivo, mas são de estúdios que não são da Sony. Eu gostaria de saber se vai ter alguma coisa do Sucker Punch, vai ter alguma coisa... Em Sony é que acho improvável, porque eles acabaram de terminar o Spider-Man 2 e o Wolverine, a gente sabe que tá longe, né? É, e vazou um monte de coisa e a gente não viu nada de DLC do Spider-Man 2, mas pode ser que eles tenham preparado. Acabei de pensar, agora o War Ragnarok será mais conteúdo? Porque eles fizeram o Shadow Drop no TGA, do DLC gratuito, né? E agora vai que tem um DLC pago, que expande a história um pouquinho mais, não sei. Não sei, realmente. Mas eu acho que das maiores possibilidades, eu acho que seria a Sucker Punch, né? Mas o que eles estão fazendo é Ghost of Tsushima 2 e... Não sei se canibaliza com Rise of the Ronin, né? É verdade, talvez tenha um conflito aí do marketing de PlayStation depois pra divulgar esses jogos aí. Uma última coisa antes da gente encerrar, eu vou lançar o que todos estamos pensando, todos queremos. Bloodborne. Ah, Bloodborne, Bloodborne Kart! Bloodborne Kart, que acabou de perder o nome e o projeto dos fãs por causa da Sony, que entrou em contato com eles. Então é porque a Frost of Ultron tá fazendo Bloodborne Kart, por que não? É, ué, seguir a cartilha da Rockstar, né, cara? É, eu quero jogar com a Eileen nesse jogo, isso é incrível. Mas é isso então, gente, que a gente tem de expectativa pro State of Play, o primeiríssimo do ano. Agora a gente quer saber de você, o que você espera, o que você mais quer ver, o que o seu coraçãozinho tá gritando aí. Deixa pra gente nos comentários, não esquece também de seguir o canal, de dar o seu like, tudo aquilo. E fica aqui com a gente pra mais conteúdo de games. Valeu, gente! Até! E aí E aí